Meu Deus, pessoal, eu tô 3 minutos atrasado pro colégio. Caramba, era pra eu ter saído de casa um tempão, velho. Ai, não, 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 e o colégio ainda tá longe. É só eu correr aí e falar pro professor que... Eu peguei trânsito? Não, aqui na cidade quase não tem trânsito. É, o que que eu posso falar pra ele? Eu não vou saber agora. Eu só preciso passar reto. Ei! Pra me chamar. Ei, ei! Deve ser nada. Eu tô aqui! Você! Não é possível! Você! Ei, o que que é isso, cachorro? Alguém fez mal você? O que que é isso que experimentou rir? Eu não sou um cachorro! Eu sou um demônio. Você é um demônio? Qual é o seu nome? Fotita! Meu Deus, pra um demônio você é bem feio. Tá rindo do quê? Pera, eu não vou rir mais. É porque, normalmente, os demônios são grandões e eles fazem mal a pessoa, mas parece que você não vai fazer mal a ninguém, né? Você é bem diferente. Pra sua informação, nem todos os demônios são gigantescos e monstruosos. É. Nem eu. É, eu tô vendo, né? Mas, oh, não é meio perigoso você um demônio de nível baixo estar por aqui? Aquele demônio grandão pode acabar com você. Eu não sou nível baixo. Você é nível baixo. Eu não sou demônio? Como é que eu sou nível baixo? Olha, eu tô muito atrasado pro meu colégio. Depois a gente se fala, tá bom? Tchau. Não, espera, espera, espera! Você não quer fazer um pactozinho comigo, não? Crê em Deus, vai estar repreendido. Você acha mesmo? Não faz esse nome! Tá. Eu não quero fazer pacto com você, não, ainda. Mas você é seu demônio. Mas você é muito fraco. Pensa comigo, vai que apareça um demônio por aí que fica ali no final da rua pra te matar. Isso foi meio específico. Como é seu demônio? Ah, foi mesmo, né? Que tal você aceitar logo esse pacto? Porque coisas ruins podem acontecer com você. É, de onde? Eu nunca falei meu nome! Como é que você sabe meu nome? Eu sei de tudo. Afinal, eu sou um demônio. Ó, é o seguinte. É o seguinte. Eu não vou aceitar fazer. Pacto nenhum com você, entendeu? Por quê? Porque aí eu vou deixar de ser humano e vou ser caçado pelos Devil Hunters. Ah, então você conhece. É claro. Eu estudo na Academia Devil Hunter, né? Não sei se você sabe. Olha aqui a farda. Isso eu não sabia. Legal. Mas vai. Então você sabe os poderes que tem o demônio. É tão tentador, não é? Tá, tá, tá. Eu faço o teste. Eu faço o teste. Mas o que você quer que eu faça? Como assim, teste? Eu faço um teste pra ver se eu vou gostar. Talvez que você é lento, hein? Vou fazer o seguinte, então. Ah. Já que você inicialmente falou que não queria ser, o teste é o seguinte. Realmente, no final da rua tem um demônio gigante. Como assim? É um demônio zumbi. Exato. Mas será que você não precisa do poder? Vai lá. Se você conseguir derrotar, eu não faço um pacto com você. Você pode me dar um pouquinho do seu poder pra ver se eu passo ali ou não? Muita ideia, foi? Mudei. Mudei. Tá bom. Então, ó. Segura aí. Ok. Ok. Eu não posso segurar você assim. Não tá machucando, não? Não. Tá. O que eu faço? Na verdade, tá tranquilo. O que eu faço? Vai lá. Boa sorte. Vai. É só enfrentar ele? É que você ainda é muito novo. Nossa força ainda não se fundiu. Então, você vai ter que se virar. Tá. Eu vou tentar. Eu vou tentar. O que eu faço? É só enfrentar ele? É isso. Vai. Eu tô louco para ver a enfrentar o demônio. Tá, ok. Tô. Não. Tô. Tô. Ai. Ai. Você lê muito forte. Peraí, calma aí. Ai. Ai, não. Tô preso. Tô preso. Ai, Tony, você é muito fraco, Johnny. Eu não vou conseguir. Tony, você é muito fraco. Não. Não foge dele. Vai. Pra cima dele. Ai, agora eu tô pegando fogo. Não. Ai. Você é muito fraco. Eu não vou conseguir. Ai. 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 Aquele bicho é muito forte. Como é que é? Fala de novo. Acho que eu não tô escutando. Aquele bicho é muito forte. É mesmo, né? É. Olha que eu tô todo destroçado aqui no chão. Me ajuda, Potita, por favor. Eu ajudo. Mas você vai ter que fazer um acordo. É necessário eu fazer esse acordo mesmo? Você quer viver ou não? Eu quero. Eu sinto que minha vida tá indo embora. Ai, meu Deus. Eu vou te morder. E na troca de sangue a gente faz o pacto. Pode ser? Você vai sugar o meu sanguinho. Mas eu sinto que eu não tenho tempo. Vai. Pode, pode morder. Vai. Meu Deus. Eu viro o demônio. O que que é isso? Potita. E aí? Como é que vai, Johnny? Gostou dos poderes? Ei. Quem é você, hein? Você não é o Potita. Cadê o demôniozinho que tava do meu lado? Eu sou o Potita. Você não é o Potita. Pode me chamar de Akira a partir de agora. Não, não, pessoal. Eu tô ficando louco, velho. Não é possível, pessoal. Nosso DNA foi mesclado. E agora eu tenho forma humana e você tem serras. Eu tô percebendo. E eu tô me sentindo muito mais forte também. Olha isso. Eu tô pulando muito alto também. Mais rápido, mais forte, mais resistente. Agora você vai conseguir enfrentar o demônio zumbi. E agora eu me sinto pronto. Tá aí, você vai me ajudar? O pacto não era esse. Tá, eu vou enfrentar sozinho. Mas se eu não conseguir, você tem que me ajudar, hein? Eu tenho outra opção? Não. Tá. Tá bom. Eu vou tentar agora. Nossa, agora eu sinto que eu tô mais forte mesmo. Vai, Johnny, você consegue. Cuidado. Ele tá me jogando no fogo de novo. Ele é muito forte. Ué, mas já desistiu? Não, ainda não. Vem, 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 vem. Ah, ele não consegue sair daí. Isso é uma vantagem pra gente. Beleza. Na verdade, não. Vou dar um tapia nele aqui. Deixa ele sair, deixa ele sair. Vem. Aí. Agora sim. Tá, Potita. Vambora. Como é que eu te chamo? Potita, Kira, como é que... Potikira, sei lá, o que você quiser. Ah, ele me jogou na lava. Johnny, sai da lava. Que droga. Descramado, velho. Ele é muito mais forte do que eu imaginava. É, esse demônio, ele... Nossa, ele deve ser muito forte. Ele é. E você também é agora. Vai, derrota ele. Pelo que eu estudei, os demônios são ranqueados pelo o quanto a comunidade tem medo. Então, tem muita gente que tem medo de zumbi. Então, quer dizer que ele é um dos fortes. Nossa. Droga. Já posso entrar ou você vai dar conta? Eu acho que você pode me ajudar já, né? Tá meio complicado aqui. Toma essa. Beleza. Vamos, Johnny. Vamos. Vai. Nossa, droga. Ele... Eu não sinto mais dor. Pô, o que que tá acontecendo? Isso é normal? É. A partir do momento que você faz um pacto com um demônio, as dores são divididas. Então, eu também sinto um pouco, mas isso é tranquilo. Ah, então quer dizer que você é mais forte que esse demônio? Como isso é possível, cara? Não é bem mais forte, mas a dor de nós, demônios, ela é muito diferente das dores humanas, entende? Ah, tá. Entendo. Caramba, esse bicho é realmente forte. Sim. Chega a ser chato. Tá, botita Kira. Eu acho que a gente vai conseguir matar ele. Tomara. Caramba, cara. Caramba. Será que se a gente deixar ele na lava, fica melhor? Vamos tentar empurrar ele. Empurra. Droga, mas ele é muito pesado também. Caramba. Pera, a gente conseguiu? Aparentemente sim, e eu nem usei toda a minha forma. Pera, você tem uma forma que nem a minha? E qual a minha, na verdade? Exatamente, afinal de contas faz sentido. Pera aí, você fez isso, eu tô me sentindo um pouco mais fraco. Ah, eu me destransformei. Pera aí, eu consigo fazer essa transição entre demônio e humano? Na verdade, você ficou fraco. Essa é a grande verdade. Você nunca teve uma transformação antes, então eu acredito que você não conseguiu manter muito tempo a sua forma. Ah, então, pra eu manter, eu preciso treinar? Com certeza. Ah, tá, entendi. Tá, mas eu senti uma coisa diferente. Cuidado. Você sabe da sua academia. Eles não podem, sabia que você fez um pacto agora. É, mas com certeza o Devil Hunter vai vir pra cá agora, porque esse estrago de demônio chamou muita atenção. Então, acho melhor a gente sair daqui, ou então fingir que somos humanos. Eu acho que isso não vai colar muito não, porque aqui tem câmeras de segurança, né? Então, melhor a gente ir embora. Tá, onde que a gente vai? Eu não faço ideia. Você não tem o esconderijo? Eu tenho a minha casa, mas eles me conhecem. Eu vou embora. Boa sorte. Espera aí, Batita, me espera. Calma aí. Sai de perto de mim. Não, por favor, me espera. Não. Há, 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 há,